Revelaremos hoje uma das escolhas do Orçamento do Estado, que tem exatamente a ver com a prioridade dada à cultura e com o compromisso deste Governo com a cultura. Recordam-se que consta do Programa de Governo um reforço ao longo da legislatura do Orçamento para a Cultura em cerca de 50%. Ora bem, o Governo neste Orçamento dá um avanço muito grande na concretização desse compromisso. O Orçamento para a Cultura é reforçado de forma efetiva, comparando com o Orçamento do ano passado, ou para este ano, aprovado o ano passado, e com a sua estimativa da execução, à volta de 20%. Sendo concreto, há um aumento de 25% no Orçamento para 25% face àquilo que se estima ser a execução do Programa Orçamental da Cultura em 2024. E um aumento de 18% face àquilo que constava do Orçamento para 24%. É uma demonstração muito séria de um compromisso deste Governo e de cumprimento dos seus compromissos com o país e, neste caso, com a prioridade no setor da cultura. Obrigado. Obrigado.